Não vá embora agora Tanto pra falar Senta, fica mais um pouco Eu vou pôr uma canção Sim, achei alguns, alguns de Fotos já antigas Onde a gente aparece Sem depressa no futuro E lá em um caro, céu azul A mente vai bem longe Eu abro os olhos em meio a um sonho bom Uma tarde de sol Uma roda a cantar Sem medo do amanhã Olhares que cruzam Amores que chegam Eu descobri Você E no piscar de olhos O tempo passa e deixa só As lembranças fortes O bastante vai ficar E lá em um caro, céu azul A mente vai bem longe Eu abro os olhos em meio a um sonho bom Uma tarde de sol Uma roda a cantar Sem medo do amanhã Olhares que cruzam Amores que chegam Eu descobri Eu descobri Você Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Mas será que eu Não vai embora Não vai embora Amém.